O Itabaiana tem vencido os clássicos, o último empatou contra o Clube Esportivo Sergipe. A volta desse clássico é neste domingo no Batistão. O Itabaiana precisa vencer para conseguir a liderança do hexagonal. O time campeão da 93 transmite a partir das 3 da tarde Sergipe e Itabaiana direto da Arena Batistão. Eu espero contar com sua audiência, já que a FM Itabaiana faz todo o esforço para levar os jogos do Itabaiana para você, torcedor, que sintoniza 93,1 ou a gente pelos aplicativos da internet. Obrigado, conto com sua audiência.